Os deputados convocaram a reunião extraordinária para amanhã desta quinta-feira e os servidores da Celesc compareceram em grande número trazendo faixas pedindo a aprovação do projeto, que não pôde ser votado. O presidente da comissão, deputado Jean Kuhlmann, do PSD, não compareceu e como relator da matéria está de posse do projeto físico, o que impediu a deliberação. A aprovação do projeto é necessária para viabilizar o financiamento de R$ 1,2 bilhão para a Celesc. Trata-se de uma emenda que corrige a lei aprovada no final do mês passado autorizando a contra-garantia do governo do Estado ao empréstimo. Faltou estabelecer a responsabilidade solidária da Celesc na execução dos convênios, uma exigência do BID para liberar os recursos que deverão ser usados em obras de infraestrutura energética. O prazo final para aprovação do projeto e sanção do governador é a próxima quarta-feira. O vice-presidente da CCJ, deputado Valdir Cobalchini, do PMDB, comandou a reunião e fechou um acordo com outros integrantes da comissão para que na reunião ordinária da próxima terça-feira este seja o primeiro projeto a ser deliberado. Em seguida, a matéria deve ser votada nas comissões de finanças e economia ficando pronto para a tarde, no mesmo dia, ir a plenário. É um investimento importantíssimo para Santa Catarina e a Assembleia Legislativa tem a obrigação ou dever de apreciar, de deliberar e de aprovar este projeto de lei. Então, esta reunião extraordinária garantiu que na próxima terça-feira a primeira matéria a ser apreciada e deliberada nesta comissão será este projeto de lei. Está por decisão unânime dos oito deputados aqui presentes, se decidiu então de que a prioridade número um é este projeto. e não se delibera nenhuma outra matéria se este projeto não for deliberado. Garantindo assim que na próxima terça-feira, passando pela comissão de justiça, pela comissão de finanças, pela comissão de economia, ainda terça-feira à tarde, já num contato que fizemos com o líder do governo e com o presidente Silvio Dreve, que essa matéria seja deliberada em plenário, que é soberano, acredito que pela ampla maioria dos deputados presentes à sessão, e assim nós encerrarmos este assunto, que é importantíssimo para Santa Catarina, mas que vem tendo uma tramitação tumultuada. Nós discordamos daqueles que, de forma deliberada, trancaram, atrapalharam a tramitação deste projeto de lei, e esta reunião de hoje é definitiva, ela resolve o encaminhamento, garantindo assim que na próxima terça-feira a gente possa votar nas todas as comissões pelas quais tramita esse projeto, e ao final, em plenário, a gente possa deliberar para a sanção do governador na próxima quarta-feira.